...pelas informações, mas é com muita tristeza que a gente anuncia agora a morte da nossa colega Glória Maria. Em 2019, a Glória foi diagnosticada com câncer de pulmão, que foi tratado com sucesso, com uma imunoterapia. Ela sofreu metástase no cérebro, tratada em cirurgia, também com êxito inicialmente. Em meados do ano passado, a Glória Maria começou uma nova fase desse tratamento para combater as metástases cerebrais que, infelizmente, deixaram de fazer efeito nos últimos dias. E agora, a Glória chegou à notícia do falecimento da Glória Maria na manhã de hoje no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ela fez história no jornalismo brasileiro, ela teve sempre muita coragem e determinação, um talento especial. Ela criou um estilo próprio de fazer suas reportagens. Foram cinco décadas de sucesso na televisão. Ela chegou à Globo, à Glória Maria, ainda muito jovem e foi uma pioneira no jornalismo, porque era uma negra mulher. Ela inaugurou uma maneira única de se comunicar, sempre reforçando a participação do repórter nas entrevistas e nas imagens. Ela foi a primeira repórter a entrar ao vivo numa transmissão a cores. Ela cobriu tragédias, ela cobriu guerras, viveu inúmeras aventuras e, além de reportagens, ela também apresentava telejornais. Ela ficou no Fantástico de 1998 até 2007, nunca abandonou o trabalho nas ruas, porque era o que ela amava. Mostrou o Brasil, o mundo, para milhões de telespectadores. Glória Maria, a gente também vai seguir acompanhando essa triste notícia sobre a morte da jornalista Glória Maria. Glória Maria, um ícone da TV e do telejornalismo. Em ponto fica por aqui. Logo mais chegou Conexão Globo News. Fiquem com a gente. 8h56, morre a jornalista Glória Maria. Ela estava internada desde o começo do ano para tratamento de um câncer no cérebro, que foi diagnosticado pela primeira vez no ano de 2019. E 2019, Glória Maria trabalhou por muitos anos, mais de 40 anos, na Rede Globo de televisão. Foi uma das primeiras mulheres pretas a assumirem posição de protagonismo na televisão brasileira, no jornalismo brasileiro e fez de absolutamente tudo ao longo da carreira. Fez reportagem de política, fez reportagem de cotidiano no Rio de Janeiro e já de algum tempo ela era apresentadora com Sandra Neyberg do Globo Repórter. Ela passou muito tempo fazendo reportagens para o Globo Repórter, especialmente visitando lugares exóticos, viajando para lugares do mundo que geralmente não são visitados e mostrando essas curiosidades todas para o público. Foi repórter e apresentadora do Fantástico por muito tempo também, e como eu disse, estava no Globo Repórter, agora na condição de apresentadora. Já de algum tempo, desde o diagnóstico da doença, ela sentiu-se mal, depois foi identificado o tumor como maligno, classificado o tumor como maligno. Isso, é claro, começou a prejudicar a possibilidade dela ir e vir para esses lugares tão distantes aqui no Brasil ou no exterior de onde ela trazia essas reportagens. E passou para o estúdio apresentando o Globo Repórter com a Sandra Neyberg, mas já de algum tempo vinha afastada para se dedicar inteiramente ao tratamento. Foi internada logo agora, no comecinho do ano, mas infelizmente o câncer levou nesta manhã a jornalista Glória Maria, uma daquelas com quem o público tem a maior identificação, porque conseguia transmitir o noticiário com muito conteúdo, muito conteúdo, mas também com uma empatia poucas vezes vista. Oito horas e cinquenta e oito minutos. Repita. Oito e cinquenta e oito. Olha, nós recebemos agora uma informação de que a jornalista Glória Maria morreu. Ela estava se tratando de um problema de saúde e são as primeiras informações que começam a chegar. A Adriana Reite também acompanhando essa informação que acaba de chegar e nos surpreende, né? O mundo do jornalismo agora de luto. Ela que estava na TV Globo há quase cinquenta anos praticamente, passou por todos os jornalísticos da emissora. Ela, obviamente, foi um símbolo, né? De uma repórter negra que chegou à televisão, fez muito sucesso e agora chega a essa informação. Exatamente. Na TV Globo, um ícone da TV desde 1971, Carioca, do Rio de Janeiro, foi a primeira repórter a entrar ao vivo, em cores, no Jornal Nacional. De noventa e oito a dois mil e sete apresentou o Fantástico e desde dois mil e dez integrava a equipe do Globo Repórter. A jornalista morreu no Rio de Janeiro, então, nesta quinta-feira e a causa da morte ainda não foi informada. A notícia acaba de chegar à nossa redação, nós vamos acompanhando, conforme formos sabendo maiores novidades, a gente vai trazendo por aqui as atualizações.